A questão que vale um milhão, ou um bi de quantas, é o porquê que não temos Tchukapa nos Lambas. Agora mais com a situação que estamos aqui a passar, eu acho, e muitos vão acordar comigo, que serias uma chave para o grupo. Todo mundo conhece a tua identidade musical, o pessoal gosta de ti, tens talento, esse seria o momento oportuno para destacarem a tua imagem. Na tua voz, no teu parecer, porquê que não temos Tchukapa no elenco principal dos Lambas? Tu colocaste essa pergunta para mim, mas essa pergunta não seria para mim. Ok, mas no teu parecer, porquê que achas que isso não acontece então? Se calhar poderia colocar alguém responsável pelo grupo, né? É, porque o Tchukapa, tendo em conta que o Tchukapa faz parte da essência do grupo. É Lamba? Não, não, é assim. O Tchukapa é Lamba. É Lamba porquê? Vamos ter que explanar bem isso aqui, porque há uma disparidade aí concernente a isso. O Tchukapa é Lamba. O Tchukapa não é Lamba, tipo, porque os membros dos Lambas acham que o Tchukapa tem que ser Lamba, não. Ok. O Tchukapa é Lamba porque faz parte do historial, da essência dos Lambas. Mas se formos a falar de Lamba como artistas... Não, eu não sou dos Lambas. Eu fui alguém que trabalhou muito com os Lambas e que, da essência dos Lambas, eu estive sempre próximo, eu tenho o caso que uma das músicas com mais referência que foi o Comboio, eu também tive voz nessa mesma música. Então, o pessoal se assemelhou muito com isso e a razão pela qual o PIPO pede para que eu faça parte dos Lambas. Ok. Então, agora percebe-se aquela questão e alguns postes que foram feitos que existiria a possibilidade de ter o Tchukapa nos Lambas. Nós recebemos críticas por isso, nós também fizemos o poste e o pessoal deu a conhecer. Não, Tchukapa sempre foi Lamba. E agora, a real definição é a que acabaste de expor aqui. Sempre, sim, foi Lamba. Pelo processo de criação do grupo, desenvolvimento do grupo, é Lamba. Mas, no que concerne a representante no grupo musical, não, não foi encaixado como membro do grupo musical Lamba. Existem vários aspectos aqui e é bom ouvir na primeira pessoa. E outra coisa, eu se fosse Lamba, o Bruno King, quando nós estivemos no programa, não sei qual é, se é broadcast do Fly Squad ou a RPL, o Bruno apresentou-me como um novo membro. Membro, sim. Foi no rei do rompimento. Consegues ver aí qual é a disparidade, ele me apresentou como um novo membro. Então, se eu fosse de Lamba, eu teria lógico que ele me apresentou como um novo membro. E aí, falando sobre a minha entrada, o meu enquadramento nos Lambas, essa questão não fica sobre mim, porque os Lambas, para mim, eu falo sempre isso e nunca vou esconder. Não falo isso porque muitas vezes estão na minha índia, mas isso é o que está dentro de mim e eu tenho que explanar. Os Lambas, para mim, são os terceiros expoentes maiores do Kuduro. Ok. Primeiro vem o Antônio Amado, segundo vem o Seben, terceiro vem o Islam. O quarto vem o Secalhão Bruno Eme e outros niggas que também fizeram grandes coisas para o desenvolvimento do movimento Kuduro.